Era a indicação do PT, e sim da bancada do PT. Ah, rapaz! Agora tudo faz sentido. Parabéns, Marta! Para você conseguir extrair a verdade. Mais uma vez, né? Agora tudo faz sentido, tudo fez sentido. Vamos ver aí, Dudu, vamos lá. O Maicon tá vindo para coordenar a nossa campanha de reeleição. Era isso que eu tinha acertado lá com a bancada, o Maicon tava precisando de terminar as questões contábeis lá, e agora chegou o momento, agora da gente aglutinar o nosso time, e se Deus quiser, trabalharmos agora para que a gente possa, no momento oportuno da nossa reeleição, conversar com o povo de Terezinha, e se Deus quiser, renovar o nosso mandato. Não, eu não falo pelos outros variadores, eu falo por mim. O Maicon é ligado ao nosso mandato, é ligado ao meu gabinete, e está vindo para cá. Em relação aos outros variadores, aí vocês têm que perguntar para ele. Porque, como eu sempre disse, o PT nunca participou da gestão, e vocês sabem disso. É uma indicação, era uma indicação da bancada. Dentre a bancada, o Maicon era ligado a nós, ao nosso mandato. Trabalhadores, iremos trabalhar a estratégia do PT. Tenho respeito pela pessoa, e vou continuar assim, respeitando como a gente tem respeitado até o momento. Bom, agora eu entendi que o Dudu não é do PT, o Deolino não é do PT, e nem a... Euzuíla. Euzuíla é do PT, né, França? Então não, né? Foi ali fazendo a ligação, né? Já foi tão difícil fazer essa correlação, precisou o Dudu vir agora esclarecer, porque realmente ninguém tinha conseguido ainda decifrar. Mas agora o entendimento que eu tenho também é esse, né? Eles são de outro partido? São de outro braço da federação? Deve ser, pronto. A federação é grande, né? Eu vi ali uma alfinetada nos colegas também, né? Explique! Explique-se! Vamos lá. O Dudu entregou os seus espaços na Fundação Uau Ferraz, inclusive o cargo de presidente ocupado pelo Maicon Silva. Certo. Mas, por exemplo, a superintendente executiva é uma indicação da vereadora Euzuíla Carista. Ainda está lá. Ainda está lá. Quem mais? O Deolindo Moura também tem indicações. Ainda está lá. Ainda está lá. Aí o Dudu disse o seguinte, olha, eu entreguei. Ele foi pressionado? Foi. O núcleo duro do Fábio Novo estava por aqui? Estava. E ele cedeu... Agora pergunte para os outros. E entregou. Agora, e os outros? Uma pergunta do chato. Pergunte. O chato apareceu... Eu não concordo com o chato. Para fazer a pergunta. Ô, Apoliano Oliveira, e agora que teve isso aí? O Dudu vai para a oposição e votar contra o prefeito nas matérias administrativas? Essa pergunta eu não saberia responder, não. Perguntei para ele. Eu não daria essas garantias todas, não. E aí? Amadeu perguntei exatamente isso para ele. No final, quando ele fala da questão do respeito, que vai continuar respeitando o doutor Pessoa, ele estava se referindo exatamente a isso. Perguntei. O senhor vai ser agora oposição? Como é que o senhor vai se posicionar a respeito ali com relação aos projetos enviados pela prefeitura? Vamos lá, o negócio é o seguinte. Não é negócio de, por Teresino, o que é bom eu voto, o que não é bom eu não voto. Ele está lá quando o prefeito mandar as correlativas e a decisão lá. Ele fica do lado do prefeito ou fica contra? Do lado do prefeito. Apoliano Aposta, do lado do prefeito. França? Do lado. Do lado. Também aposta. Passou três anos. Fala, Ari. Sim. Acredito que sim. Também. Vamos agora para a manchete exatamente do aniversariante. Manchete do Ari. É. Vamos lá. Ainda bem que o João Carvalho não está aqui para dizer que é só especulação. Pois é. Porque é apuração, gente. Parnaíba News. Prego batido e ponta virada. A base do governador Rafael Fontelli terá duas candidaturas. E o presidente nacional do PSB de bola, Carlos Siqueira, crava. Hilder Monção será o próximo prefeito. Ele cravou ontem em Brasília, durante o encontro que reuniu o próprio Hilder Monção, o secretário estadual de planejamento Washington Bonfim, tratando de Teresina, o presidente Rodrigo Martins tratando do Piauí como um todo e o deputado Nerinho, que é do PT. Tem a foto dele. Prova, guerreiro. Prova, guerreirinho. E Alquimio Sensato também estava, Amadeu. Olha ali, Alquimio Sensato. Sensato e ousado. Sensato e ousado. Aí o Dermonção do lado dele, o ex-governador Wilson Martins, o Washington Bonfim, Rodrigo Martins, Carlos Siqueira, Nerinho, todo mundo lá. E a gente tem um vídeo no qual o Siqueira não apenas diz que o Hilder é o candidato PSB, como revela que virá para a filiação dele no próximo mês em Parnaíba. Vamos lá. Estou aqui na sede nacional do PSB, tendo a oportunidade de conversar com o presidente, tendo a oportunidade também de trazer uma mensagem da nossa querida região norte do estado do Piauí, a cidade de Parnaíba, a quem nós vamos estar aí, se preparando para disputar as eleições, aqui pelo PSB. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Silvio de Moçal, a sua visita, ficamos muito felizes, e conte conosco, a direção nacional do Partido Socialista Brasileiro, o PSB, está firmemente com você, vai lhe apoiar em tudo que for possível, e desejamos que você seja o próximo prefeito dessa importantíssima cidade do Piauí, que é a Parnaíba. Um abraço para todos os de Parnaíba. A nossa filiação será no meio de fevereiro, convidando ele para estar conosco, a minha presença. Muito bem. Eu conversei com o Austin Bonfim também, o Bonfim disse que ele virá a Teresina também, o Siqueira, aqui ele vai acompanhar um dia de filiações, e o lançamento da chapa de pré-candidatos, a vereador, que segundo o Bonfim, também contará com o apoio, na montagem da chapa, de Rafael Fonteles. E daqui ele... PSB terá a chapa, hein? Terá a chapa de vereador, ele não quis revelar nomes, porque disse que está todo mundo querendo tomar os nomes dos outros, mas ele disse que o Rafael vai ajudar. Você ouviu? A Apoliana tem informação sobre isso. Já porque essa história de ah, não vamos revelar nomes, é porque não tem, hein? Mas a Apoliana, ele já deu datinha, é próximo mês, então tem que aparecer, porque o presidente nacional virá para isso. Lembrando que o PSB, na eleição de 2020, fez um monte de votos. O... James fez 4 mil, foi? Foi. Mais de 4. Só que não fizeram nem legenda para eleger um vereador. Mas vamos lá, Francisco. Só para complementar, o Bonfim disse que ele vai cuidar de Teresina e o Rodrigo cuida do restante do Estado. Vamos agora para o Rodrigo Barra Wilson. Sim. Vamos agora para essa manchete aí do France, que tem a ver, viu, Ari? Tudo, até porque o Nerinho aparece nas imagens. Isso, Nerinho no check-in. Sim. No PSB de bola. Não tem nem janela, gente. Olha aí. Nerinho faz check-in e lá em Picos, o otimismo de Pablo. É o mar, Cari. Isso. Picos News. Nerinho faz check-in no PSB de bola e o otimismo de Pablo está alto, acima das torres da Igreja Matriz. Se prepara, Gil. Vai, França. Amadeu, o Nerinho está esperando apenas... Ele não vai se filiar agora ao PSB porque não tem janela partidária, mas o grupo político dele e do seu pai, o prefeito Zé Nery, vai todo se filiar ao PSB de bola. Então, ele compareceu ontem na reunião da Executiva Nacional do PSB já como essa figura que vai articular o partido no município de Picos, que é o terceiro maior colégio eleitoral.